Música Confronto Nibé acontece e resucuta silin, posto administrativo zumalai, município Covalima, resulta comunidade balun e sesan, reta nestragos, a nesse motor, kiosque, no vidro uma balun, mostraron. Comandante-geral penitente e comissário-geral Henrique da Costa Hateten, polícia escuadra zumalai, haloketas atuação para caso, não consegue capturar emana em balun. Depois do incidente, aconteceu-se, e tínhamos parte de patrolição, tanto no município Covalima, especialmente, posto escuadra zumalai, para atender, retornarmos a apoio da unidade especial para observar. Confronto Nibé, resulta-se, tínhamos parte de patrolição, atendendo-se, e o Horsig, consegue, foteando suspeito balun, o Horsig, o Horsig, o Horsig, o Horsig, o Horsig. O Horsig, o Horsig, o Horsig, o Horsig, o Horsig. O Horsig, o Horsig, o Horsig, o Horsig. Mais, o Horsig, o Horsig. Mas, individualmente, temos aqui, o Horsig. O Horsig, o Horsig é um treino, mas comissário, atacando-se. Nós temos uma comunicação para a comunicação. Nós temos uma comunicação para a líderes. Para nós tomar uma nota e ter atenção. Também, nós temos uma comunicação para a comunicação para a líderes. Nós temos uma comunicação para a 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 comunicação. O confronto acontece na segunda semana. Na aldeia Galitas, no município de Covalima, não se desconfie de envolver esse grupo Arte Marciais. No Arte Ritua Esbalo, mas o resultado é uma convida. Marito da Costa, Zefrian Occhi, GMN.